Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Amor é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e sol de boca Onde mais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, se te abraçar, te encher de ver Amor é bom quando você diz que vai embora Alô, só por favor, fica amor Tome o suyo, tá na área, meu bem Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Amor é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e sol de boca Onde mais ter você comigo, em São Paulo Te pegar, se te abraçar, te encher de beijo Amor é bom quando você diz que vai embora A galera da live ajuda nós aí No pico tem aí, 51 99 300 39 76 51 99 300 39 76 Semana que vem vamos pra C.H. na Praça do Papa Ajuda nós aí, dá um porra Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo me amarrou Oi, seu teu sabor, que me atrai Isso não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e sol de boca Onde mais ter você comigo, em São Paulo Te pegar, se te abraçar, te encher de beijo Quando você diz que vai embora Alô, São Paulo Só me suja o canal, minha meu pé Alô, São Paulo